Sem você é a vida Pode parecer Um porto além de mim Coração sangrando Caminhos de sol Oi, Mauro. Que bom que você veio. Tudo bem? Eu vim acompanhando a Lisa. Você conhece, né? Ela foi namorada do Alexandre. Oi, Estela. Tá boa. Tudo bom. Prazer. Igualmente. A Dinah não tá aí? Pensei que ela estivesse. Tá. Tá lá dentro. Obrigado. Quer? Não. Obrigada. Você terminou mesmo com o meu irmão, não é? Terminei. A gente soube. Pois é. Você conhece os trabalhos? Já viu alguma coisa da galeria? Não, não. Fica à vontade. É, eu vou dar uma olhadinha. Dá licença. Licença. Tô aqui acompanhando a Lisa. Você é hoje. Tá ligado? É. É. Eu vou dar uma olhadinha. E eu vou dar uma olhadinha. 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 É muito tarde. Tudo bem? Eu vou dar uma olhadinha. Você já se conhece, né? Eu gostei desse quadro aqui. Quanto custa? Pra você não está à venda. Dinah, o que é isso? Eu não vendo nada pra essa moça. Eu não gosto de você. Calma. O Alexandre já esqueceu tudo isso, lembra? Se ele esqueceu, eu não sei. Eu não esqueci. Você é bem maluca, né? Você queria que eu passasse a minha vida inteira esperando um cara que foi condenado a 18 anos. De precisão? Isso só prova que você nunca amou, meu irmão. Se eu amei ou não, o problema é meu, isso não tem nada a ver com isso. O momento que ele mais precisava de apoio, você deu no pé. Você não presta a carota. Não vale nada. Cala a boca. Não vale nada. Só tem um minuto pra sair de dentro da minha filha. A neodótica, a neodótica. A neodótica, 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 a neodótica. Grossa, nojenta, mal educada, idiota. Ô, Elisa, se eu soubesse, eu não tinha te trazido, viu? Leva pra casa, Mauro, por favor. Elisa, olha aqui, a Adina tá descontrolada. O problema não é com você, o problema é com ela. Ai, me leva pra casa, vai, porque senão eu vou entrar lá e vou arrebentar com a cara daquela mulher. Tá, tudo bem. Calma. Você viu o atrevimento? Vem aqui me desafiar. A continuação não tá bem, a continuação em casa. Escreveu uma carta. Escreveu uma carta dando fora no Alexandre. É o direito que ela tem, já. Como? Na hora que ele mais precisava do apoio dela, Andressa? A gente nunca sabe muito bem o que é que acontece nessas histórias. A pior é que ele ainda gosta dela. Eu vou te dizer, eu sei. E eu sei porque é perder alguém que a gente ama, viu? Dói, dói muito. Faz o seguinte, ó. Vai pra casa, descansa, porque... Isso aqui hoje já foi um fiasco, viu? Com licença. Desculpa, dona Dina, eu sei que eu demorei, mas é que o doutor César comprou cinco telas. Ele me pediu pra tirar o recibo, eu fui pro computador. Já tá bem? Tá tudo bem, cara. Então tudo bem, eu só queria que você depois fechasse aqui a galeria no final, que eu já tô indo embora, tá? Isso mesmo, vai pra casa, é melhor. Você tá nervosa... E é por causa do tel, né? Andressa, você descontou em cima dessa menina, né? Olha aqui, Andressa. Quando eu dei a bofetada na cara dessa moça, e hoje, quando eu expulsei daqui, tava tudo bem entre o outro. Eu fiz tudo isso por causa do Alexandre. E aí, eu vou te dar uma boa 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 boa